Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal com essa novidade aí envolvendo Gustavo Lima e Anitta. E vamos à matéria. De acordo com o jornalista Léo Dias, o cantor sertanejo Gustavo Lima teria se recusado a gravar com Anitta, por achar a música ruim. O colunista Léo Dias acabou se envolvendo em uma grande confusão com Mauro Machado, o pai da cantora Anitta. Chateado com a situação, ele acabou perdendo as estribeiras e vazou supostas informações sobre a vida da cantora, incluindo um climão que envolve o sertanejo Gustavo Lima. Léo Dias vinha sendo atacado pelos fãs de Anitta e nervoso enviou um áudio para um grupo de WhatsApp na tentativa de se defender. Foi então que ele revelou que supostamente teria feito a ponte entre a funkeira e o Gustavo Lima, a pedido da própria Anitta. Anitta teria manifestado o desejo de gravar uma parceria com o sertanejo. Por sua vez, Gustavo Lima teria respondido que não toparia, pois achou a música apresentada muito ruim. Liguei para o Gustavo Lima porque Anitta queria fazer uma música com ele. Aí botei os dois em contato. Um mês depois, o Gustavo Lima me liga e fala Cara, Léo, desculpa, a música é muito ruim, eu não vou gravar não. Aí eu falei, pô Gustavo, dá uma força para a Anitta, vocês têm histórias de vidas parecidas. Mas ele falou, Léo, a música é muito ruim. E ele não gravou a música, diz o colunista no áudio que acabou vazando na web. Ainda nos áudios, Léo Dias afirma que Anitta teve um caso com o jogador da NBA, Lamar Odom, ex de Khloe Kardashian, nos Estados Unidos. De acordo com ele, a funkeira implorou o sigilo da informação e ele a respeitou. O colunista ainda terminou a série de áudios com um tom ameaçador na voz, afirmando que sabe muitas informações sobre a cantora e nunca as publicou a pedido dela. Ele se diz chateado por não ter recebido apoio de Anitta na briga que ele teve com o pai dela. Ela pegou ele em Miami e implorou para eu não falar. E eu não falei por lealdade a ela. Vocês não têm ideia de quanta coisa eu não falei. Vocês não têm ideia. Se vocês soubessem, meus amores, ah, se vocês soubessem. Eu só pedi uma coisa para ela. Uma coisa que é respeito de algo que estava me fazendo sofrer muito. Aquela chacota do pai dela não custava nada ela ter feito, mas ela não foi capaz. Ali eu vi a verdadeira Anitta, afirma. Apesar da recusa de Gustavo Nima, Anitta acabou se jogando no sertanejo em uma parceria com Marília Mendonça na música Some que ele vem atrás. Então é isso aí, pessoal. Que vocês possam gostar aí, curtam, compartilham, se inscrevam, ativem o sininho de notificação. Tchau, tchau, pessoal.